Militares da área de saúde recebem treinamento para atuar em zonas de confronto no padrão das organizações das Nações Unidas. O nono grupamento logístico, por intermédio do núcleo do nono batalhão de saúde, realizou um treinamento de atendimento pré-hospitalar tático para 28 médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem das organizações militares do Comando Militar do Oeste. A atividade ocorreu como parte da Operação Santa Bárbara do Oeste no período de 15 a 19 de novembro e tem como objetivo alinhar as técnicas com o formato recomendado pela ONU em relação às tropas de saúde. Esta é mais uma contribuição do site defesaemfoco.com.br.